Para alguns clientes do Nubank, a compra de Bitcoin e Ethereum já foi liberada no próprio aplicativo do Banco Digital. O banco anunciou em maio que implementaria a função e agora parece que está testando. E esse pode ser um grande passo para as criptomoedas, mas vamos entender melhor. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Alguns usuários do Nubank já estão com acesso ao recurso de comprar e vender Bitcoin e Ethereum no aplicativo do Banco Digital. A novidade havia sido anunciada em 11 de maio enquanto as ações da empresa estavam derretendo. Inicialmente não foi possível testar a ferramenta, mas ela começou a ser disponibilizada a um número maior de clientes. De acordo com alguns testes, o novo recurso ainda apresenta algumas instabilidades ao realizar simulações na compra de criptomoedas. Mas é muito diferente do mecanismo de negociação de um exchange. De forma simples e rápida, o usuário consegue adquirir as frações de Bitcoin, embora não seja possível sacar os criptoativos da plataforma ainda. Como dito anteriormente, o Nubank já vinha se preparando para entrar no mercado. E em janeiro, a executiva Nita Sands, uma das conselheiras da empresa, entrou para o board da Circle, uma empresa que emite uma das maiores stablecoins do mundo. O LinkedIn de Sands mostra que ela faz parte do board de diretores do Banco Digital Brasileiro desde julho de 2020. E lá dentro, seu trabalho é focado no Comitê de Auditoria e Risco. Meses antes, o diretor de relações institucionais do Nubank havia defendido em um evento promovido pelo Banco Central as inovações que surgem no meio cripto, como contratos inteligentes, oráculos e DeFi. A aposta do banco foi tão alta que a empresa anunciou que investiria 1% do caixa em Bitcoin. E conforme os cálculos da reportagem, 14 bilhões em caixa. Conforme o último balanço, o Nubank usou 140 milhões para comprar entre 780 e 990 bitcoins. O próprio CEO da Fintech, David Veles, afirmou em entrevista que acreditava no futuro do ativo. Sim, tem mais volatilidade que os outros 99% do nosso caixa, mas a longo prazo acreditamos que é um bom investimento. E bom pessoal, então você está aí dizendo agora, ah, eu não vou usar, então pouco importa. Mas eu te garanto que importa sim. As duas maiores barreiras para a adoção de criptomoedas são a educação e a usabilidade. Por essa questão de usabilidade, eu digo que as interfaces das aplicações do mercado cripto são difíceis para um usuário comum. E se a gente quer que mais pessoas comprem cripto e consequentemente mais grana entrem no mercado, é necessário que seja fácil comprar e comprando usando um banco digital com o qual você interage direto é algo relevante. É claro que existe o lado péssimo que é você não poder sacar os seus ativos e eles ficarem custodiados pelo banco, que é justamente o que não queremos quando falamos de criptomoedas. Mas ainda que você continue comprando em exchange centralizado ou descentralizado ou vendedores P2P, facilitar o acesso para quem nunca comprou é algo que eu acredito que seja muito bom. Então se você também nunca deixou o seu like num vídeo nosso, deixa aí, né? E se você já deixou, continua dando essa força. Muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.